Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 36ª reunião pública, ornada da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 35ª reunião pública, ornada da diretoria. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 35ª reunião pública da diretoria. Solicito, então, ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes e todos aqueles que nos assistem pela internet. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que os itens 3, 4, 5 e 10 serão deliberados em conjunto. Mas, de toda forma, os itens de 13 a 12 serão deliberados somente ao final da reunião. Serão os últimos itens da reunião. 13 a 12 serão deliberados apenas ao final da reunião. Informo também que foram retirados de pauta os itens 13, 22, 25, 35 e 39. E que foram destacados do bloco os itens 32 e 33. Passo, então, a anunciar a ordem de deliberação. Primeiramente, serão apregoados os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 24 a 51, exceto os que foram retirados de pauta ou destacados. Na sequência, os itens 20, 32, 33, 15, 1 e 13. De forma que eu submeto, então, a deliberação do... 13 foi retirado de pauta. Desculpa, o 13 foi retirado de pauta. De forma que eu submeto a deliberação dos diretores, o conjunto de processo que compõem o bloco, com exceção dos retirados de pauta e dos destacados, aproveitando a oportunidade para informar que as minutas dos votos e atos dos itens que compõem o bloco estão em nosso site desde a última quinta-feira. Indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo interesse, submeto, então, a votação. O bloco compreendido os itens 24 a 51, exceto os que foram retirados de pauta, quais sejam, 25, 35 e 39, e os que foram destacados, 32 e 33. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Então, vamos lá. Obrigado.